Bom dia pessoal, vamos fazer aqui uma imersão de pés e mãos, começar com os pés né. O termômetro tá marcando 3 graus, mas há controvérsias, porque eu vou colocar esse outro aqui agora. Eu não sei qual que tá com precisão. Esse aqui, vamos lá ver quanto que vai marcar esse aqui, 3.1, tá marcando naquele lá, o outro já caiu pra 2.1, ou seja, tá bem gelado. Olha lá, já tá caindo pra 1.1, então não dá pra saber com precisão 0.9, tem mais gelo que água aqui pessoal, então eu acredito que o pretinho deve tá correto. Vamos lá. Aí as crianças acostumam, fácil, brincando com gelo, comendo gelo. É que tá comendo até o gelo. É né, bom a experiência que eu tô passando aqui é o seguinte, depois de alguns minutos colocando o pé e tirando, começo com muita dor, muita dor, comecei a respirar, comecei a fazer a respiração forte. E a sensação que eu tenho agora, já é menos dor e já o corpo já começa a receber assim ó, sem a dor né, então já começo a sentir só a sensação do gelado, mas sem aquela dor excruciante que não dá pra segurar o pé lá dentro. Tá marcando aqui 2 pontos alguma coisa, mas eu acho que essa água deve tá a 0 graus, tá muito fria. Então vou continuar alternando, respirando, agora tô sentindo um pouco de queimação, mas vou continuar alterando, respirando. Sem sempre forçar né cara, a gente não precisa ser, se bancar herói. Vamos devagarzinho acostumando, desenvolvendo nossa circulação aí. Bom, a sensação que dá depois de um tempo colocando o pé no gelo, é um bem estar, é uma sensação zen. Com certeza isso estimula a produção de hormônios no cérebro, porque de acordo com as pesquisas, a nossa veia nas extremidades ela fecha, pra que o corpo mantenha-se quente. Depois ela abre, e esse processo de abrir e fechar essa válvula, que parece que nós temos nas extremidades, pra impedir que o corpo esfrie, né, o corpo vital, né, os órgãos e tudo. Isso é ligado e desligado, vamos dizer assim, por um processo hormonal, por um estímulo, uma produção de hormônios que comanda esse processo. Então, realmente, depois de um tempo você fica bem zen, sentindo bem, bem presente e em paz. Meu Deus, isso é pequenininho. Vamos mais um pouquinho. A minha boca está vermelha. Ai, tudo bem. Parece que a sensação de dor também está ligada à acidez. Então, quanto mais ácido o organismo, mais a gente entende essa sensação de frio como dor. E na medida que o corpo vai alcalinizando, no caso, pela respiração, é uma sensação forte, intensa, mas não é dor, praticamente, né. Não é dor como estava no começo. Bom, o importante é isso, a gente ir gradualmente, não forçar, não tem que provar nada pra ninguém. Mas a sensação é boa. Estão gostando, crianças? Eu estou amando esse gelo. Eu adorando. De tanto gelo que eu comia a minha língua escolarinha. Eu vou nem falar. De tanto gelo. Eu estou amando esse gelo. Amando assim, amando E eu o lado bastante somente. Estou ficando스트� serum Grande do Soil Es trabalhador Muito bem.